Esse amor é o seu maior, essa dor diz pra mim que não é o fim Só não se queima bem, é uma morte Só não se queima, é isso pra mim Se eu te deixou lá, se queima, se me sofrer Vou te deixar aqui Eu tenho a mão a tudo que eu vivi com você Onde eu venho, só agora eu posso ver Minha vida sem você Só tem sentido amor Nunca me fez a paz Minha vida sem você Só tem sentido amor Nunca me ama a pena Minha vida sem você Me ajudou